Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat nesse canal delicioso? Sim rapaz, estou de volta também pessoal, eu deixei uma mensagem aqui na aba comunidade ontem pra vocês, avisando aí né, até pedindo desculpas pelo meu sumiço desde a sexta-feira porque eu acabei pegando dengue por aqui e acabou me arrebentando cara, eu fiquei de repouso de cama né, na sexta-feira o dia inteiro, ontem eu fiquei grande parte do dia também deitado sem conseguir fazer muita coisa por conta de dor no corpo e tudo mais, hoje que eu já estou um pouco melhor e estou conseguindo gravar esse vídeo aqui pra vocês ainda não estou 100%, mas devagarinho a gente vai conseguindo aí retomar as nossas atividades aqui, que é os vídeos, lives e shorts e tal mas pelo menos o videozinho que eu já estou conseguindo gravar pra vocês, novamente peço desculpas aí pelo sumiço pessoal, espero que vocês entendam e tomem bastante cuidado com esse negócio da dengue aí na região de vocês, porque está derrubando demais muita gente viu pessoal outras pessoas aqui do meu bairro inclusive, eu fiquei sabendo que pegaram e também ficaram nessa mesma situação do que eu tendo uma recuperação assim, só alguns bons dias depois, então novamente, tomem bastante cuidado, viu galera sem mais delongas pessoal, vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, porque eu quero mostrar hoje pra vocês, como vocês já viram aí também no título, na capa e tudo mais um live action, um short filme, um filme curto, que o nosso querido Noah Fledder, que é o cara que faz o Kenshi lá no Mortal Kombat 1 fez, produziu e divulgou lá no seu canal, deixa eu até mostrar aqui pra vocês o canal dele, esse daqui, Noah Fledder que eu inclusive esqueci de me inscrever, e recomendo que vocês se inscrevam lá também cara, porque pode ser que eles façam outras produções como essa, mas principalmente pra vocês conferirem lá em primeira mão, prestigiarem o trabalho que ele fez junto com toda a galera que participou dessa produção, porque merece demais pessoal, então a gente vai conferir esse videozinho aqui todos juntos e como sempre, não se esqueçam de deixar seu likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados no esquema né, então sim, bora lá, sem mais delongas peraí rapidinho, eu esqueci de ativar aqui a legenda não deve tá tão boa assim não, a legenda do YouTube né, mas a gente vai conferindo listen up, stash houses, oscars, sierra, and uniform have been sequentially hit in the last 24 hours the boss wants every single crate accounted for down to the last fucking bullet you all here for a reason, tonight tonight to prove it how many men we talking about the individual we're dealing with has an agenda that directly threatens our operations if he enters this building, make sure he doesn't leave here alive wait, um, 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 um Caralho! Van just left. I'm on site. Weapons free. Weapons free. Weapons free. I'm on site. I'm on site. I'm on site. Estou louco? Tango, down. That makes two. Eyes on a third, possibly armed. Seria um problema? Negative. Tem que pegar lá. Um sorrisinho. I have three vehicles pulling up outside. You need to exfil now. I am not your enemy, Katana. But they are. That case is leaving with me. That's fine. Let's just make sure it's not leaving with them. That ... That's nothing! You know? Ah, não? Olha o sapatinho preto aqui, dando ali Oh, louco, mano Espírito da Cento, velho, que da hora Caraca 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 Não, não, não. Uma caixa preta. Eu já vi isso antes. Sim, no laboratório do Shang Tsung. Tarkat. Eu escutei quando destruímos o laboratório do Shang Tsung. Tarkat? Eu pensei que talvez algum dia... Molina. Ah, podia ser algum dia a cura pra Milena. Entendi. Isso é o vírus, Tarkat. Se eu for help the Empress, você só precisa perguntar. Obrigado. Kenchi. Eu perguntei que a paz entre nossos mundos é危u. Isso não é o único Outworld contraband que eu recorrei hoje. Outworld. Tres stash houses full of stolen goods from my world. Ever since Earthrealm became aware of Outworld's existence, Dark Forces have been looking to weaponize any Outworld material they can find. Apparently, including Tarkat. I assure you, Princess, my partner and I will get to the bottom of this. Your partner? The actor? Não, não Cage. Não Cage. Você deixou-me preocupado lá. Eu tenho um nome para você. Black Dragon. Dragão Negro. Quem está fazendo esses contrabandos de armas de Outworld, poder transformá-las em armas no reino da Terra? Isso é maior do que pensamos. Caramba. Ok, estou no caminho. No ar. Rapaz, olha. Aqui o restinho, pessoal, se vocês quiserem conferir, tem algumas cenas de produção e tudo mais quando eles estavam fazendo, alguns discursos também na galera e tal. Confiram lá no canal do Noah Fledger, para vocês darem uma olhada nisso aqui, até mesmo poder prestigiar o vídeo que ele fez, que está publicado lá no canal deles oficialmente, entendeu? Como eu disse no início do vídeo, para uma produção independente, velho, nossa, isso aqui está muito legal. A gente vê algumas coisinhas assim que chamam a atenção, até mesmo quanto a utilização da espada dele em alguns momentos aqui, que dá para a gente poder ver que fica meio esquisito. Mas rapaz, para o que eles fizeram aqui, repetindo novamente, sendo algo independente, ficou muito, muito da hora para quem é fã de Mortal Kombat, para quem é fã desses dois personagens aqui, né? A Kitana e o Kenji mesmo. Quem sabe mais para frente eles não acabam produzindo alguns videozinhos a mais aí com relação a isso, cara. Eu só sei que ficou bem legal, bem interessante mesmo. Espero que vocês tenham curtido aí também, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e tudo. E eu vou deixar o canal dele aqui embaixo no comentário fixado, para vocês acessarem lá, se inscreverem e darem uma moral também. Beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Um beijão para todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Tchau, tchau!